Olá, nós estamos aqui com os familiares, com os amigos, para hoje prestar uma homenagem por ocasião do dia 21 de abril, que é o feriado de Tiradentes. Nós queremos homenagear os policiais militares aqui do Batalhão Tiradentes de Giparaná, todos os policiais militares do estado de Rondônia, os policiais militares de outros estados, uma vez que Tiradentes é o patrono cívico. E também queremos, entoando a canção da Polícia Militar do Estado de Rondônia, os alunos dos colégios que recebem o nome de Tiradentes. Parabéns a todos vocês e espero que gostem! Música Polícia Militar Polícia Militar E Rondônia sábado A pena que os heróis felizes Souberam conquistar Loucão O perigo A missão De construir O que Está geral O ideal De servir Sobre A E forte Do meu Deus Em prol da Liberdade Social Nosso poder A missão Malfé Saberei Honrar Escavar E ser Amém A Selva Tops Amazônia Ocidental E céu Brilhante azul a rio, prontos a lutar Policial a rio, sempre pronta a unção cumprir Lutando contra o mar, buscando a paz a rio Sou real e forte poder bem Em toda liberdade social posso correr Na missão talvez saberei Honrar esta vaga que eu sempre amei Sou real e forte poder bem Em toda liberdade social posso correr Na missão talvez saberei Honrar esta vaga que eu sempre amei Honrar esta vaga que eu sempre amei Honrar esta vaga que eu sempre amei Parabéns para todos vocês Parabéns para a Polícia Militar de Rondônia Valeu, obrigado por você ter ficado até este momento Nós cantamos esta música, a canção da Polícia Militar do Estado de Rondônia Em homenagem ao dia 21 de abril E você que ficou até este momento, agora vamos falar sobre o Tiradentes Que é a data festiva deste 21 de abril Um pequeno resumo para marcar este momento especial Não se trata apenas de um feriado nacional Tiradentes recebeu esse apelido, era conhecido desta forma Por causa do seu ofício prático como dentista Mas também não era militar Era um alferes do exército E que na época não havia diferença entre exército, polícia militar, polícia civil Por isso os membros da cavalaria de onde ele participava Exerciam diversas funções Tiradentes foi batizado com o nome de Joaquim José da Silva Xavier Nasceu em 12 de 11 de 1746 E foi enforcado em 21 de abril de 1792 Então ele faleceu com cerca de 46 anos Após o seu enforcamento Partes do seu corpo foram distribuídas Ele foi esquartejado nos grandes centros Do estado do Rio de Janeiro E também de Minas Gerais A sua casa foi queimada O terreno onde ficava essa casa foi salgado Os seus bens foram confiscados Então Tiradentes foi acusado de traição Foi acusado de traição porque era membro da Inconfidência Mineira Estudar sobre Tiradentes é muito importante Porque é falar sobre patriotismo É falar sobre civismo É falar sobre uma pessoa que é um exemplo a ser seguido Não é à toa que Tiradentes é chamado de patrono cívico do Brasil E também patrono da polícia militar e polícia civil dos estados Tiradentes foi reconhecido como um grande líder Um grande herói Um marte nacional Por ocasião da proclamação da república Em 15 de novembro de 1889 Com o marechal Deodoro Porém somente com o presidente Castelo Branco É que esta data de 21 de abril Passou a ser considerada um feriado nacional E isso inclusive foi até objeto de uma lei A lei 4897 Do ano de 1965 Tiradentes Ele lutou pelo seu povo Tiradentes Ele lutou pelos seus ideais Ele lutou pela independência Pela liberdade Ele queria a formação da pátria brasileira Ele lutou contra a derrama Contra o quinto Tiradentes Um exemplo Até hoje Para todos nós O local onde ele ficou preso Hoje é a Assembleia Do estado do Rio de Janeiro E Não sem motivo É chamada de Palácio Tiradentes A sua cidade também Foi modificada Foi modificada o nome Recebendo hoje o nome Da cidade de Tiradentes Tiradentes Era uma pessoa humilde Mas assumiu grandes responsabilidades Como membro De Como foi acusado Na inconfidência Menina Isso mostra O seu desprendimento Em prol da pátria Mostra o seu Espírito público Tiradentes Antes de ser Enforcado Disse algumas palavras Ele disse Eu prometi Morrer Pela liberdade Da pátria Do Brasil E eu estou cumprindo A minha palavra E eu tenho fé Em Deus Eis aí um pequeno resumo Espero que você tenha gostado E faça bom proveito E eu estou cumprindo O seu desprendimento O seu desprendimento Isso mostra